aberto, primeiro passo vocês cheguem com um golinho de vocês se ele não estiver aberto ainda pessoal vocês vão fazer isso aqui estou com ele aqui na mão, beleza? vocês vão chegar no mato vão dar uma volta principalmente se for em canto que vocês não conhecem com ele na mão ah, mas meu golinho está calado beleza pessoal, pode andar vocês dão uma volta, vai procurar um canto que tenha alguma feminha, beleza? vocês vão encontrar um canto que tenha feminha, branquinhos brigando ou chamando vocês vão lá coloca não, fica com ele assim na mão por segurança, beleza? por que ficar com ele na mão? porque se você colocar e lá tiver um preto ou um macho fogoso lá de morada ah, papai ele vai subir na sua gaiola vai dar no seu aí para voltar a hora dele já vai dar mais trabalho beleza? segurando ele na mão você não vai correr o risco do outro dar em você com a gaiola com tudo, né? então pessoal, aí fez isso aí está dando um giro, beleza? aí chegou encontrou umas feminha ou se não, mesmo que tenha fêmea o macho vai ficar lá ele vai ficar lá querendo vendo a feminha passando chamando e o macho vai se animando se animando você dá um tempinho lá aí sai beleza? aí vai dar uma volta quando chegar lá na frente pessoal que ele não não estiver mais escutando a feminha nem o macho chamando ele vai ficar louco ele vai sentir falta vai começar a chamar chamar e cantar ele não vai se segurar não pessoal se ele segurar vai ser só os primeiros dias mas depois com dois, três dias ele já vai estar aberto vou ali em cima agora mostrar nem precisou chegou um aqui chegou um aqui batendo ordem não sei se é macho acho que é uma feminha aqui que jeito ele está está vendo pessoal? isso aqui quando essa feminha voar daqui quando ela voar quando ela voar ele já vai estar esbagaçando você vai ver só e lá em cima o colega meu falou que tem um preto um de ordem para esse vídeo aqui eu vou lá para vocês verem mesmo na seca mesmo na seca aqui nós já estamos na seca os golinhos daqui ainda é fogoso por isso que tem que ter cuidado muitas vezes você leva o seu golinho para o mato chega lá o golinho não está de ordem ele está só com a vontade de brigar você vai e coloca aí o do mato acaba com a vida dele está vendo o jeito que ele está? esse aqui é o brutinho tá pessoal esse aqui já é um golinho mas é o primeiro ano dele de campeada mas ele já a qualidade dele é lá em cima para o vídeo e tentar gravar um lá no preto beleza? olha aí pessoal botei o brutinho porque o brutinho já está em uma ordezinha chegou o preto e duas fêmeas olha que o brutinho está o preto está do lado mas ele não liga não ele continua cantando de corrida para as fêmeas e doido para brigar quando você tiver dado duas três voltas chegou o outro agora outro branco duas três voltas com o seu que ele estiver querendo dar uma brigadinha você coloca e fica perto quando o outro vim na gaiola que ele der aquela arengadinha você vai lá e espanta beleza? o outro sai você sai de perto quando o outro vim você vai lá e espanta por que espantar? pessoal na hora que você espanta ele está achando ou ele está achando que o do mato que o outro está com medo dele entendeu? aí ele vai ficando com mais ordem ainda vai ganhando território quando você espanta ele está achando que o outro está com medo dele vai ganhando território beleza? aí depois que você fizer isso duas vezes você pode ir lá tirar sua gaiola e sair pessoal não pode deixar brigar muito não se deixar ele corre ele vai correr que ele não vai estar com ordem beleza? depois que ele tenha com ordem dá para você deixar ele dar uma brigadinha mas antes é isso aí sentou na gaiola para brigar espantou beleza? está lá mas como está na seca ele não quer subir na gaiola está com três três fêmeas aí mas não sobe então pessoal a dica de hoje é essa beleza? daqui a pouco vou tirar a gaiola desfocou aqui a câmera daqui a pouco vou tirar a gaiola quando eu sair vocês vão ver o jeito que o brutinho vai sair daí show papai pronto pessoal saí com o brutinho de lá mora dela ali em cima olha o brutinho quando sai pessoal sai desse jeito porque porque lá tinha chegou três fêmeas e um macho e o macho não subiu na gaiola ele ficou com vontade entendeu? como ele ficou com vontade e o macho não subiu ele achou que o outro ficou com medo dele e na verdade ficou só como o outro ficou com medo dele ele já sai de lá com moral entendeu? aí o o que eu falei de espantar é porque na hora que você espanta que o outro sobe que você espanta ele vai achar que o outro está com medo dele ele achando que o outro está com medo dele ele vai ganhar mais moral entendeu? até ele ficar em ódio beleza pessoal? a dica de hoje é essa aí espero ter ajudado vocês quem gostou deixa o like aí e se inscreve no canal que começo da temporada do ano que vem vai ter vídeo com força um atrás do outro de dica beleza? tamo junto pessoal obrigado e aí tchau 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 Obrigado.